Fala galera, beleza? Paulo na área, bora gravar mais um vídeo de OMS2, dessa vez continuando aqui no mapa noroeste V2, dessa vez a gente vai na linha 1034, conexão Viliório-Viliara, né, com o Millennium BRT aqui, bora nóis, o mapa já foi lançado e carro também, salinho operado por micro-ônibus, mas a gente vai de convencional, bora lá? Parabéns aí o Lucas, mais uma vez pelo mapa, mandou bem demais, e a gente vai sair daqui, 1034, conexão Viliório-Viliara, como é que tá o nosso carro aqui, se tá preparado? Agora tá Acho que o nosso aí também tá ali atrás A gente vai dar partida aqui, já que ele vai sair no horário dele, a gente tá com uma adicional, né? Vambora! Carro automático é vida, né? Eita, quanta gente Carro automático Helo-Viliara, que desculpa, vai passar a gente Vai esperar, gente, o pessoal lá no ponto mais pouquinho Carro automático é óperada por micro-ônibus, segundo a tabela do mapa, mas a gente vai, convencional mesmo Alô Alô Vamos embora E aí? Bistar? Hello. Vamos ver a câmera aqui de dentro Olha essa daqui Essa daqui que é boa Não vem ninguém lá Vamos para Alô Já sai muito lotada Isso é ninguém que acabou, né? Alô? 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 O que é isso aí? É incrível, ele ganhou seu futebol. Olá! Olá! Isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que é muito bom. E aí? E aí? E aí? E aí? Olá! 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 Olá. Olá. Olá! Olá. Olá. Olá! Vambora O que que dá um destoff, né? Alô? Alô? Gente, não tem ninguém mais pra descer Vamos lá É uma das testas do Indie-Americanas, né? Vai vir ca chegando no ponto final É uma das testas do Indie-Americanas, né? Alô? 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 Aguenta que já chegamos já, aguenta mesmo Chegamos já também no terminal É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, no mais, valeu, falows